Nessa escola particular que fica no setor Bueno, dos 120 alunos do ensino fundamental, cerca de 30 devem voltar para a sala de aula nesta terça-feira. Uma decisão da Justiça autorizou as aulas do ensino fundamental para 29 escolas particulares de Goiânia. Mas para isso, algumas adaptações tiveram que ser feitas. O espaçamento entre as carteiras, o uso constante do álcool, dispenser de álcool em vários pontos da escola. A gente vai utilizar mais os ambientes arejados da escola, a gente vai escalonar os ambientes externos para a gente fazer atividades mais ao ar livre com os alunos. Este aqui é um espaço reservado para as aulas de teatro, mas para evitar que as crianças fiquem todas dentro da sala de aula, algumas mesas e cadeiras foram colocadas aqui, cada uma no seu quadrado, respeitando um espaçamento entre elas de pelo menos dois metros. As aulas vão até o dia 18 de dezembro. Alguns pais ainda estão com medo. Outros alegam que já se organizaram até o final do ano e só vão levar os filhos para as escolas em 2021. As aulas continuam online até para quem vem presencialmente. Nas escolas, a prioridade é o reforço, ajudar os alunos com as dificuldades e a socialização. Seu eupídio diz que o neto de cinco anos não vê a hora de voltar para a escola. A cobrança da criança, vovô, mamãe, papai, quando é que o vovô estava à escola? Cadê meus amiguinhos? Então isso é importante. E a gente, estive aqui com a minha filha olhando a escola, todos os requisitos sendo cumpridos. Então você vê, está uma coisa, ele já está brincando lá, já está com a professora, já está indo lá à vontade. A procuradoria do município disse que vai recorrer da decisão.